Essa vocês vão cantar comigo, hein? Renove a tua mente Essa eu sei que vocês sabem, então vamos cantar aí Renove a tua mente Você está vestido por um corpo Que não habita bem nenhum Que tem desejos enganosos E não sujeita a lei de Deus Você é um Espírito perfeito Santo, justo e completo Mas tem uma carne que nunca vai mudar Que está viciada E sempre o que? Renove a tua mente Com esse conhecimento Revista-se do novo orão Renove a tua mente E não se engane mais Você não é o que eu vejo É a réplica de Deus Uh, 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 uh Mostrar o que você não é Deus não quer o seu esforço E nada que venha pelo seu fazer Ele tem o controle de tudo É a vontade dele que vai sempre prevalecer Nova tua mente Com esse conhecimento Revista-se do novo Nova tua mente E não se engane mais Esse não é o que eu vejo É a réplica de Deus Oh, pai Volta-se do novo Sem conhecimento Revista-se do novo homem Nova tua mente E não se engane mais Você não é o que eu vejo É a réplica de Deus Nova tua mente Sem conhecimento Revista-se do novo homem Nova tua mente E não se engane mais Você não é o que eu vejo É a réplica de Deus Vamos lá Vamos, Padre. Tchau, tchau.